Oi gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Kiany Moraes e é com muito prazer que eu estou aqui participando da primeira feira online da Drissol. E eu estarei aqui dando a aula dessa linda bailarina com todo o passo a passo e várias dicas para vocês. E ela será feita com os gabaritos da Drissol. Ah, e durante esta feira haverá várias novidades como lançamentos, gincanas e sorteios. Mas preste atenção, para você participar desse sorteio tem algumas regrinhas. Então vamos lá às regrinhas? E vamos às regrinhas para o sorteio. Primeiro você tem que curtir a página da artesã que está ministrando a aula, que no caso é a minha, que é Mimos da Kiany. Segundo, curtir a página da Drissol Arts. Terceiro, compartilhar a aula em modo público lá no seu perfil. E por último, marcar três amigos artesões aqui nos comentários para estar participando das aulas aqui com a gente. Então vamos para a nossa aula. E vamos começar a nossa aula. Hoje estaremos usando o gabarito da LOL, o gabarito de cor universal LOL, tá? E vamos utilizar o EVA de 3 milímetros. No caso, o meu aqui é o de 2, só que eu duprei porque não tinha o de 3. Vamos aqui, posicionar, tá? O gabarito do EVA. Você vai vir com um palito, algo que tenha ponta bem fina, tá? Aí você vem aqui e risca tudinho, cabeça. Você vai fazer isso com todas as peças, todas as partinhas do corpo. Você vem assim e vem riscando. Se você for fazer o lado esquerdo, aí você vira o gabarito e risca o outro lado, ok? Como eu já risquei, agora vamos para a parte do corte. Nessa peça, como é uma peça 2D, estaremos utilizando o corte vincado. Que você vai utilizar a tesoura assim, deitada, ó. Não vai o corte até o finalzinho da tesoura, porque senão vai picotar o seu EVA. Você vem com bastante cuidado, tá, ó. Você movimenta o EVA. Desta forma. Assim, tá vendo? A corte fica vincada. Sempre a tesoura deitada. O corpinho é da mesma forma. Você vai fazer o mesmo procedimento em todas as partes do corpo. Bracinho, cabeça, corpo. Sempre cuidado nas curvas, tá? Nunca mexa... Movimenta a tesoura. Sempre o EVA, ó. Não, vamos lá. Solou. Ai. Não, não. Não, não. Cascadas. ... Nessas curvinhas, ó, você, ó, roda o EVA. Com a nossa corpinha, a cabecinha já recortada, tá? Aqui os meus já estão recortados, gracinhos. Corpinho, ó, todas as peças já recortadas. Vamos passar a cola. Estou utilizando a cola de contato da Drissol, tá? Ela é ótima, você vem, passa, não exagere. Aqui na orelhinha aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, de uma curvinha a outra, passa aqui por cima. E dá aquela espalhadinha assim, ó, tá? Você vai passar a cola no restante da cabeça aqui em cima do corte, ó. Sempre em cima do corte, tá? Sempre tenha ao seu lado um paninho úmido, pra você tirar a cola do seu dedo. Passou? Passa o dedo lá no paninho úmido, que, ó, já limpou. Entendeu? Aqui na orelhinha, aqui do outro lado, da mesma forma. Passei lá, uma curvinha a outra, espalhei, venho aqui em cima do corte. Espalho. Vou deixar aqui uma abertura aqui de dois dedos, mais ou menos, que é pra gente colocar o enchimento. Desta forma. Vou deixar ela secar, quando ela estiver seca, que ela não estiver mais grudando no meu dedo, ela está no corte, tá? Aqui no corpinho, da mesma forma. Espalho. Só um minutinho. Aqui, ó, nessa curvinha, vou passar aqui um pouquinho mais pra dentro, ó, tá? Aqui é só por garantia, pra quando você colocar o enchimento no corpinho, não correr o risco dela abrir. Passo. E espalho. Sempre bem pouquinho cola, nada de exagero, tá? A cola, se você for pra espalhar a cola, sempre pro lado de dentro, tá? Nunca pelo lado de fora, porque senão vai ficar aquele excesso de cola. E fica feio o acabamento. Aqui no pescocinho também, ó, passa um pouquinho pra dentro a cola. E passei cola em todas as partes. Vou pegar agora, ó, ó, curvinha com curva, ó. Curvinha com curva, ó. É assim que pra ficar uma boa colagem, ficar com o acabamento perfeito, tem que ficar, ó, curvinha com curva, tá? E vamos fechar assim. Aqui nos bracinhos eu deixei aqui, ó, sem cola, tá? Pra ficar, pra colocar o enchimento. E vamos fazer isso em todas essas peças, tá? Ok? Irei começar a colagem da nossa peça. Posiciono primeiramente ali os dois EVA. Aí colo as curvinhas primeiro, primeiramente as curvas, tá? Aí eu venho dando leves belispões pra fazer a colagem da peça. Depois que eu fechei a parte de dentro, entre as pernas, venho fechando a parte de fora das perninhas, primeiramente as curvas, com leves belispões. Irei fechar até a altura dos ombros. Para que fique uma abertura para colocarmos o enchimento dessa peça. Se caso a sua cola passar do ponto, você vem com o secador ou o secador térmico e dá uma leve aquecida para ativar a cola novamente, ok? Vou colocar o enchimento aqui para fazer o fechamento dessa abertura aqui das perninhas. Vou passar a cola de contato. Irei esperar o tempo de secagem. Agora eu vou pegar um pedacinho de retalho de EVA que já passei a cola de contato. Vou fechar essa parte aí. Recorto todas essas ribabas, tá? Todo o excesso de EVA. Agora vamos começar o enchimento da nossa peça. Estou utilizando a fibra siliconada. Você pode estar usando o que você tiver em mãos, tá? Com o auxílio de um palito ou cabo de epicel, você vai colocando esse enchimento na sua peça. Eu estou colocando, empurrando o enchimento lá para a perninha, empurrando aquele que eu já tinha colocado. E vamos dando sequência a esse enchimento. Você vem enchendo com cuidado, tá? Não empurre muito. Não exagere no enchimento para que sua peça não corra o risco de abrir ou rasgar, tá? Não coloque força. Como eu já tinha passado cola ali, vou dar uma leve aquecida para ativar esta cola e fazer o fechamento do pescocinho. Agora sim vamos dar continuidade nesse enchimento. E vamos terminar esse enchimento desse pescocinho, tá? Você vendo que está firme, está no ponto. Não coloque enchimento demais, tá? Para não correr o risco de estourar. Nessa parte aqui eu já gosto de vir mesmo com o dedo e empurrando aquele enchimento ali, ó. Agora para eu fechar essa parte aqui, eu venho passando a cola aqui novamente, tá? Espalho com o dedo. Nos bracinhos eu já tinha colocado o enchimento e agora eu só estou fazendo o fechamento aqui, a colagem desse bracinho. Secou, agora sim vou fazer a colagem, mas primeiramente vou colocar mais um pouquinho de enchimento ali. Pronto, agora ficou no ponto, tá? Ficou firme. Vou dar uma leve aquecida e vou fechar essa peça. Aqui na cabecinha eu gosto de colocar o cabelo, os olhinhos primeiro, toda a pinturinha para depois colocar o enchimento, tá? Vamos iniciar o lixamento da peça, que é o acabamento. Se caso você não tivesse a lixa elétrica, você pode estar utilizando a lixa número 220 que você encontra em casa de materiais para construção. Ela é excelente, dá o mesmo efeito. Aqui entre as perninhas você tem que ter bastante cuidado, se caso você for lixar com a lixa elétrica, para a lixa não pegar na outra perninha. Porque se ela pegar, ela pode marcar a perninha. Então, bastante cuidado nessa parte. Você irá fazer esse procedimento em todas as partes do corpinho, tá? No corpinho, nos braços e na cabeça. O corpinho já lixado, para a roupinha, estarei utilizando esse azul bebê, tá? A roupinha da nossa boneca vai ser azul bebê. E para fazer o corperdezinho dela aqui, eu vou estar utilizando o próprio gabarito de corpinho. Vou riscar levemente, ó. Vou posicionar aqui, que é para dar espaço na continuidade aqui. Vou riscar levemente, não marco muito, tá? Bem de leve. E vou fazer essa corvidinha aqui, bem de leve. E vou riscar assim. Ok? E lá, você vai virar o seu gabarito e vai dar continuidade aqui. Se atente, aqui as emendas, tá? Para dar continuidade. Venho aqui, desta forma. Vou fazer o corte aqui, ó. O risco reto, ok? E assim, ficou assim o nosso corpinho. Aí agora eu venho e vou fazer o corte. Risquei aqui de leve. Acho que não vai dar para vocês verem. Deixei bem levezinho. Por quê? Porque para essa roupinha eu não posso fazer o mesmo tamanho que está aqui no corpo. Então, quando eu vou fazer o corte aqui, eu tenho que cortar um centímetro a mais para fora, tá? Para fazer a roupinha dela. Então, eu não posso fazer o mesmo tamanho que está no corpo. Então, eu venho aqui de leve, aqui, risquei de leve e venho com a tesoura deitada, desta forma. Daqui a pouco a gente vai fazer o corte entre as pernas. Vou aqui. Da mesma forma ali, ó. Um centímetro a mais. Tem o gabarito da LOL. Tem algumas personagens aí que já vêm, tá? Vou acertar aqui. Porque ficou um pouquinho torto. Se você tiver os outros gabaritos que já vêm das personagens, já vêm com essa roupinha. No caso aqui, eu não tenho. Corta aqui. E... Cortei aqui. Já fiz a roupinha. Como é uma bailarina, eu quero um decote nas costas dela. Vou fechar uma das partes aqui. E vou fazer esse corte V, ó. Esse corte V. Vou acertar aqui na frente, que ficou um pouquinho torto, tá? Eu vou dar uma leve arredondada. Não corto muito. Só dar uma leve arredondada aqui na parte da flecha. Ficou dessa forma. Viu como é simples fazer a roupinha nela? Vou passar a cola. Aqui no vincado. O pupil aqui. Vou passar a cola aqui no vincado, tá? Interessante que esse corte seja vincado. Vai ficar com um acabamento bem bacana, bem legal. Aqui não pode exagerar na cola. Sempre puxando a cola, o espalhado da cola, para o lado de dentro. Seguinte forma, tá? Vou deixar secar. A saia. Eu fiz uma sainha de tule, tá? Aqui eu estou utilizando um metro de tule. Dobrei, fiz várias camadas. E depois eu alinhavei e fechi, tá? Nem a emenda está aberta aqui, ó. Essa emenda vai ficar para trás. Essa renda eu comprei. Colei algumas cruzinhas aqui com a cola quente, tá? E você vai fechar. Essa é a sainha de tule. Tá? Depois de você... Aqui foi utilizado um metro de tule aqui para fazer essa sainha. Se você quiser mais cheia, você... Coloquei mais de um metro e meio, né? Para ficar bem cheia. Acho que já ficou. Venho aqui. Coloquei esse EVA aqui. Acho que foi o que mais se aproximou. Esse coste aqui é a parte de trás, tá? Isso acontece, tá? Esse EVA que eu estou usando... Ele é bem fininho, então... Já é esperado que ele ia fazer isso aqui mesmo. Então eu vou vir com o pinho de cola aqui. E vou dar um pinho bem aqui, ó. Bem aqui na... Entre as perninhas dela. Esse EVA é muito fininho, muito frágil. Esse azul aqui. Colei lá. Não há problema que não possa ser resolvido, né? Vou passar aqui só um pouquinho de cola, só para mim posicionar o meu EVA aqui, ó. Já para ficar no lugarzinho que eu quero. Não se preocupe que aqui vai ficar muito decotado, né? Mas vai vir a sainha, vai tampar um pouquinho desse decotado aqui. Desicione aqui, hein? Colei. Aqui da mesma forma. Vou colar aqui, ó, um pouquinho. Agora, eu venho... Fechando, ó. Todo esse maiorzinho dela. Vai ficar algumas beiradinhas, mas você pode vir com a teselha depois e acertar, tá? Acho que eu puxei demais ali o EVA rasgou. A roupa ficou certinha? Como ficou algumas beiradinhas aqui, eu vou acertar aqui, tá? Se você tiver uma tesoura menor, melhor ainda. Tá? E aí Vou passar aqui o pininho de cola. Vou firmar essa parte aqui. Agora você vem com a lixa. E dá acabamento. Aqui na emenda. E vai lixando, dando o acabamento. E essa parte está pronta. Só um pininho aqui que não colou. Essa parte está pronta. Vou pegar aqui a sainha dela. Vou ver onde está a emenda. A emenda está aqui. Vou colocar para trás. A linha que eu usei. É uma linha elástica. Ela é assim. Transparente. Eu não sei o nome dela. Ela é elástica. Ela é um elástico. Então eu venho aqui. E vou ajeitar. Está vendo aqui? Já tampou um pouquinho desse decote. Abre bastante esse tule. Para ficar bem alto. Bem. Como é que se fala? É deslaçado. Armado. Para ficar bem armado essa sainha dela. Então você tem que abrir bem esse tule. Aqui ó. Tem várias e várias camadas. Então eu creio que um metro de tule. É o suficiente. É só você abrir bem aqui ó. As camadas. Para ela ficar bem armadinha a sainha. Tá? Era para mim ter feito um leve sombreado aqui. Antes de colocar o... A saia. Mas vou fazer agora. Já vou me ter feito esse... Esse fumaçado aqui. Antes de colocar a saia. Mas... Ainda dá tempo. Vou aqui com o dedo mesmo. Tá? Vou ter um leve sombreado aqui. Só para... Vocês façam isso antes. É porque eu esqueci. Só para dar um leve realçado. Porque o sombreado dá vida na peça. Parece que dá mais vida. Ficou um acabamento legal. Olha. Como já mudou. Vou puxar aqui essa saia aqui um pouquinho para baixo. Para não sujar. Você pode estar utilizando um lenço umedecido. Um paninho, tá? Ou até mesmo um pincel. Vou aqui com o dedo mesmo. Depois vem com a luz seca. E dá mais uma realçada. Nesse azul aqui. Tá? Já mudou a cara, né? Um sombreado. Sombreado é vida. Você pode estar fazendo isso com um papelzinho mágico. Então, até mesmo com o jeito de ser. Não dava do jeito que eu fiz aqui. Essa mesma rendinha que eu usei aqui. Que é a renda gripe. Vou fazer o acabamento aqui do vestidinho dela, tá? Vou pegar aqui a cola quente. Vou pegar aqui a cola quente. Vou colocar aqui por cima aqui, ó. No lado certo, né? Porque... E vem fazendo esse acabamento. Eu tô colocando a cola aqui por cima, tá? Por cima da costura aqui, ó. Não exagere na cola. Se tiver uma renda menorzinha, com as florzinhas mais delicadinhas, fica melhor ainda, tá? Porque aqui eu não encontrei. Estou utilizando a que eu tenho. E vamos abrir. Mais esse aqui, né? Que tá muito... Muito baixa essa saia dela. Quero bem armada. Aliás, é uma bailarina. A bailarina tem que tá... A saia dela, né? O tutu. É tutu que se chama? A saia da bailarina? Olha que fofo. Olha que fofo essa saia. Olha que fofo essa saia. Eu acho que eu vou colocar ela assim. Um bracinho pra cima. E o outro assim. Né? Mas primeiramente vamos fazer a cabeça dela, né? Colocar os adesivos, colocar o enchimento, fazer todo esse procedimento. O mesmo procedimento que a gente fez no corpinho, a gente vai fazer na cabeça. Partiu a cabeça? E vamos agora para a parte da cabeça. Já coloquei aqui a parte de trás do cabelinho, tá? Utilizei o próprio gabarito da cabecinha. Só não recortei essa parte aqui, ó. Só não risquei essa parte da orelhinha, tá bom? E já colei aqui. Fiz alguns riscos pra simular os fios de cabelo. É como é que ela vai estar com um coque, então coloquei os riscos lá pra cima, ok? A franjinha vai estar disponível pra vocês aí. Parte da frente. A franja e o coque, tá? Vai estar disponível pra vocês nos moldes. Vamos lá colar. Ah, eu vou passar a cola um centímetro abaixo. Um centímetro abaixo da emenda, tá? Então vamos lá, ó. Posiciono. Deixo uma sobrinha aqui de um centímetro também aqui. Opa. Deixo uma sobra aqui de um centímetro, tá? Quanto a gente for colar aqui, facilita bastante pra gente. Um pouquinho mais pra cá. E vou puxar essa parte aqui pra dentro do rostinho. Essa pontinha aqui, dou uma leve puxada aqui pra dentro, tá? Bem pouquinho cola pra não correr o risco de vazar. Dessa forma. Aqui a franjinha vai estar disponível pra vocês. Vou posicionar ela aqui, ó. Vou colocar ela assim meio de ladinho. Tá? Coloquei uma meio de ladinho. A outra já vai ficar um pouquinho mais assim. Passa aqui a cola. Vou colocar aqui só um pouquinho na lateral. E vou colar lá no outro, ó. Dessa forma. Vai ficar dessa seguinte forma. Para o coque. Fiz aqui um coquezinho. Já tá cheio, né? A mesma técnica 2D. Recortei alguns fiozinhos, tá? E vai estar disponível pra vocês também. Vou posicionar esses fiozinhos dessa seguinte forma, ó. Passei a cola. Vou começar pela parte de baixo. E vou... Não tem problema se sobrar, tá? Porque aqui que a gente vai cortar. Vou lá do outro lado. E colo também. Dou uma leve puxada. Aqui pra baixo. Puxa pra baixo. Do outro lado aqui também. E vou do outro lado. Dando uma leve puxada, tá? E colo aqui. Venho pro outro aqui, ó. Sobreponho e faço da mesma forma. Chego lá do outro lado. Vou colocar aqui. E vou... Fechar pra cá. Aqui do outro lado também. Sempre começando lá do meiozinho, tá? Aqui, ó. Agora eu vou dar uma leve puxada aqui pra cima. Agora eu venho com esse outro. E coloco bem no meiozinho. Se você quiser colocar mais aqui, ó. Fechando. Você pode tá fazendo também, tá? Não se importa que a gente vai cortar tudo isso aqui, tá? A gente vai fazer um acabamento aqui. Não vai mostrar nada disso aqui. Vou cortar aqui. Tirar esse excesso logo. Aqui a gente vai colocar as florzinhas. Vai tampar tudo isso aqui. Vai dando um acabamento. Olha aí, vim aqui. Ok? Aqui a gente vai colocar algumas florzinhas. E vai tampar tudo isso aqui. Agora deixa ali, por enquanto. E vamos colocar os olhinhos. Fazer a boquinha. Estarei utilizando. O adesivo DR38, tamanho 1G. Tá? Vou usar aqui a cor azul. Vou colocar aqui. Vou posicionar os meus olhinhos. De preferência, você cola isso aqui depois que você tiver colocado os olhinhos, tá? Essa franjinha. Vou tirar daqui por enquanto. Depois eu colo novamente. Tirei a franjinha daqui. Tirei com cuidado. Pra facilitar aqui pra desenhar a sebrancelha. Isso que fica melhor, tá? Tirei. Vamos, ó. Tô utilizando aqui um lápis. Esse de espolar mesmo, sabe? Que criança usa. E vou desenhar a sebrancelha. Importante que ele esteja com a ponta bem fina, tá? Tente fazer o mais parecido possível. Eu ainda... Erro ainda um pouquinho. Porque as minhas sebrancelhas nunca ficam iguais. Sempre ficam diferente uma da outra. Então, pra fazer isso o mais fácil possível, né? Não precisa colocar força, tá? É só fazer os risquinhos leve mesmo. Aqui ainda eu vou fazer um leve sombriado, tá? Vou ver aqui. Onde vai ficar o meu narizinho, o narizinho dela. Eu vou fazer aqui, ó. Bem de leve, tá? Não força muito o lápis aqui nessa parte aqui. Deixa bem leve mesmo. Bem suave. Bem suave. Aqui na boquinha eu vou estar utilizando o adesivo DR100T, tá? Este é o adesivo comum mesmo, sem ser izinado. Ela é a P. Eu vou estar aqui utilizando a cor de rosa. Vou desistir, tá? Aqui o adesivo da boca. Eu já vou colar, tá? Só o dos olhinhos que eu não vou colar ainda, porque depois dela cheia, vou dar uma leve afundada nos olhos. Vou levantar aqui. Vou passar aqui um pouco de cola. E aqui também, tá? Já colei. Vou fazer um sombriado aqui no narizinho, de redor da boca e nas sobrancelhas, tá? Para isso, vou ficar utilizando o óleo. Ó, só um pinguinho de óleo. Só um pinguinho. Óleo de cabelo, óleo corporal. É o que você tiver em mãos, tá? Vou pegar meu giro de cera por pele, ó. Ó, por pele, tá? É o giro de cera pastel. Aqui vem para o óleo. Tem um pouquinho de... Tem um giro de cera oleoso. E vou fazer aqui um pouquinho de tinta, ó. Fiz um pouquinho de tinta aqui. Vou pegar com o marrom. Vou dar aqui só leve escurecido. Bem pouquinho mesmo. Tá? Só mais um pouquinho aqui. É bem pouquinho, gente. Esse aqui dá para a gente sombrear o rostinho dela toitinho. Vou estar utilizando aqui o pincel chambrado, tá? Vou pegar aqui, ó. Bem na pontinha do pincel chambrado. Vou vir aqui no narizinho, ó. E vou fazer o sombriado. Se você tiver prática na tinta, com pintura, você pode estar fazendo também com os pauzinhos mágicos, tá? Aqui é só mais uma dica para vocês. Estar fazendo com o que vocês têm em mãos. O narizinho. Vamos passar aqui do redor da boca também, ó. Fica bem suave, tá, gente? Não fica nada carregado. Fica bem suave mesmo. Importante que o seu pincel esteja limpo, tá? Para não manchar a peça, entendeu? Fiz aqui dentro da boca o sombriado. Agora eu vou fazer aqui de redor dos olhos. Ó. Faço aqui de redor dos olhos também. Achei que no vídeo não vai mostrar muito. Acho que só na foto que vai mostrar mais. Mas, é... Fica muito bonito. Dá um realce na peça, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Só mais um pouquinho que eu vou fazer na sebrancelha, que eu vou dar uma escurecida. Tá? Marrom. Pele. Tá? Aí esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Eu venho aqui, ó, na sebrancelha, com a pontinha do pincel. Aqui eu tinha uma pincel aqui, ó. E vou, ó, puxando os fiozinhos, ó. Vou aqui puxando os fiozinhos, ó. Até lá o final. Até lá o final. Aqui da mesma forma também, ó. Acabei de sujar meu dedo aqui e sujei a peça. Cuidado pra não acontecer isso. Pra você ver, hein? Vem puxando os fiozinhos. Vou dar uma limpadinha aqui direito que manchou. Sujei meu dedo ali, no giliceiro, e acabou manchando a peça. Aí, um pouco. Tirar mais uma escurecida. Tirar mais uma escurecida aqui. Escureceu mais um pouquinho. Essa parte aqui já foi. Vou pegar aqui o brush, tá? Meu brush não quer abrir. Vou pegar aqui o brush, tiro o acesso. Vou aqui. Movimentos circulares. E venho aqui, ó. Dessa forma. Pego o pincel. Passo isso com o pincel. E venho aqui, ó. Bem no meizinho aqui. Entre as sobrancelhas. Acima do narizinho. E faço isso aqui. Esse aqui é o recheio dela. Tanto que já tá pouco. Visita como que é plástico e rápido. Usar o giliceiro. Com tinta pra sombrear. Tá? Ó. Agora vamos colocar o enchimento, tá? Pra gente lixar a peça. E depois, finalizar. Colocando os cilos, o coque. Aí quando você finalizar a cabecinha aqui, ó. Você finalizar. Por isso que você colocou o enchimento, os cabelinhos, tudo. Aí você vem com o verniz ou o spray pra cabelo. E finaliza. Pra essa pinturinha aqui não sair, tá? Porque quando a gente fica pegando assim, ela vai saindo. Então você vem, verniza. Tá? Que aí firma ali, é fixa. Toda essa maquiagem que a gente fez, ela, tá? Vamos enchendo aqui. Tá ficando muito fofa essa menina. Vamos fechar, né? Vamos fechar ela aqui. Fazer o lixamento da peça. Pra ficar com o cabelo perfeito. Ela já tá quase. O enchimento dela aqui já tá quase no corpo. Já tá firmezinho. Então, já vou aqui, ó. Já vou fechar. Tá? Vou passar a cola de contato aqui. A parte pele primeiro, ó. Vou fechar. Esquilzinho, pulo, esquilzinho lá pra dentro. Vocês não esqueçam que a cola de vocês é aberta, tá? Porque às vezes eu tô aqui trabalhando e acabo esquecendo ela aberta. E acaba em tupim, porque seca a cola. Seca a cola bem no bico. Estalho aqui. Já vou aproveitar e já vou passar a cola aqui também. Eu vou passar aqui. Aqui no cabelinho. Bem pouquinho a cola. Bem espalha com o dedo. Sempre tem em mãos um paninho úmido, tá? Se tirar o excesso da cola que tá no espinho do seu dedo. Segura aqui, tá? Cuidado. Passei a cola. Já na parte pele. E passei aqui no cabelinho também. Acho que a parte pele já colou. Ou já secou. Bastante cuidado. Fechinho lá, ó. Aí agora eu vou fechar o cabelinho. Vou deixar essa parte aqui aberta e depois eu vou vir aqui e vou colar a outra parte, tá? Vou deixar só um pouquinho aberta aqui. Só vou fechar depois, quando eu tiver colado no pescocinho. Vou lixar, dando acabamento, da orelhinha pra baixo. Se você não tiver essa lixa elétrica, você pode estar utilizando a lixa que você encontra em casa de materiais pra construção. É a número 220. Você pode estar fazendo o lixamento também com essa lixa, tá? Vou lixar aqui, ó. Na orelhinha pra baixo. Primeiro, vai em cima da emenda, onde tem a cola. Aí depois você vem nas laterais arrebondando, tá? Esse lado também. Tá? 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 Ó, lixei. Agora eu vou lixar aqui também no cabelinho, ó, dando acabamento aqui no cabelinho também. Tirando todas essas pinhinhas aqui, essas bibabas, tá? Tirando todas essas pinhinhas aqui no cabelinho, ó, e vou colar aqui, tá? Tirando todas essas pinhinhas aqui no cabelinho, ó, e vou colar bem aqui no meizinho aqui, ó, que tá? Deixa eu só diminuir aqui. E agora eu vou passar aqui no cabelinho também no cabelinho. Passar a cola aqui, ó. Não se preocupe com esse acabamento aqui, porque tudo vai ficar escondido, tá? Isso aqui vai ficar escondido. Venho bem aqui no meizinho. Vem no meizinho aqui, ó. E com. Vem na direção onde tá os fiozinhos do cabelo que eu puxei. Vou utilizar essas fiozinhas aqui, pra dar o acabamento aqui no cabelinho dela no corte, tá? Vou tirar o talo, não vou deixar esses palinhos, vou tirar. Coloca a cola ali. Vem aqui no meizinho, ó, dando o acabamento. Tá? Deixa eu colar aqui. Não tá querendo colar, né? E aí, agora... Não, não quer ficar, não. Tá? Tá? E aí, agora... Vou fechar isso aqui, ó. Ó, vai ficar um minho. Vai ficar linda demais essa balharinha. Ela vai ficar perfeita. Vamos fazer ao redor do corte. Quase que não sai o corte. Aí, ó. Se você não tiver as fiozinhas, você pode estar colocando um laço também, tá? E agora, aqui na parte de trás. Na parte de trás, agora... Vamos fazer o mesmo. Só mais uma. E pronto. Olha o tanto que ficou lindo aqui, ó. Depois, nós vamos vir e colocar a franjinha, tá? Vamos colocar essa franja assim. Vamos aqui a gola. Agora, eu vou colocar os cílios. Mas pra isso, você tem que dar uma leve afundada aqui nesses olhinhos. Vou usar o utilizando o meu secador. Ele é bem fraquinho. Então, não tem problema de eu colocar bem pertinho. Se você tiver o secador térmico, não coloca perto, tá? Deixe bem de longe. Porque o secador térmico é mais forte. E pode acontecer algum acidente nessa peça. Pode queimar, tá? Vou colocar o meu aqui bem de pertinho, que o meu secador é fraco. É só uma leve afundada. Não precisa afundar muito. Porque senão fica muito estranho. Fica aquele buracão no lugar do olho, né? Então, é só uma leve afundada mesmo. Você viu que tá quente ali o olhinho resinado? Não tem problema se fizer isso, tá? O olhinho resinado, ele aguenta essas temperaturas, altas temperaturas. O olhinho abertivado comum, eu não sei. Que eu nunca testei. Mas o resinado, eu indico mais o resinado pra você fazer esse afundamento dos olhos, tá? Aqueci ali. Vou vir aqui, ó. E vou segurar até esfriar, tá? Bem de leve afundado mesmo. Não é pra ficar muito fundo, não. Porque senão fica muito feio. Fica estranho. Espera esfriar. Segura até esfriar. Porque senão, se você soltar aqui e o alévear estiver quente ainda, ele vai voltar ao normal. Então, espera esfriar. Enquanto eu seguro ali, eu vou aquecer o outro ali, tá? Vou na outra direção. Se eu tiver um sacador em casa, sabe? Que não esteja utilizando, já tem um uso, né? Artesanato. Se eu tiver um sacador térmico, ele vai esquentar bem. Então, assim, eu creio que no sacador térmico não precisa você segurar muito tempo, porque senão ele vai ficar muito fundo. O outro lado já tá bacana, ó. Deu uma leve afundada. Não foi muito, mas deu uma leve afundada. Deu uma leve afundada. Vou estar utilizando aqui os cílios, tá? Um cílio desse aqui dá pra me fazer na boneca, tá? Só um... Vou cortar ele bem no meiozinho. Tenha cuidado. Sempre fique atento, porque tem os lados opostos. Tem os lados opostos, então você tem que ter cuidado, tá? Esse finalzinho aqui é o que você vai colocar aqui, tá? Porque esse é o finalzinho. Ele tava assim. Ele tava assim. Então, esse daqui vem pra cá. E esse daqui que tem esse finalzinho mais fininho, mais ralinho, vem pra cá, ok? Então, aí eu venho aqui, ó. Vou posicionar aqui, ó. Como eu já tenho a cola ali nos cílios e nos olhinhos, já facilita. Mas, mesmo assim, eu vou passar um pouquinho de cola, tá? Melhor prevenir do que remediar. Vou passar aqui um pouquinho de cola lá, ó, pra segurar. Aqui no buraquinho, ó. Você tá vendo? Ficou a marca? Ficou a marca de onde você afundou? Eu vou passar a cola aqui, ó. Com o bico, ó, você espalha. Porque se você colocar excesso demais, na hora que você for apertar, vai vazar. Então, eu venho aqui, posiciono lá dentro do buraquinho, tá? Ó, lá dentro do buraquinho, seguro. Se você tiver um cílios menor, melhor ainda, tá? É porque eu não encontrei um menorzinho. Aquele mais fininho, ele é mais delicado do que eu não encontrei, tá bom? E vou dando uma ajeitadinha aqui. E aí, ó. Aqui, do outro lado, da mesma forma. Sempre quando você cortar, cortar no meio, o lado mais fino dos cílios é o que começa aqui, tá? É um trabalhinho, mas compensa. Esse aqui não quer colar. A gente vai dar um jeitinho. Fica aí, ó, filho de Deus. Aqui, que ele não quer ficar ali, não. Muita calma nessa hora. Aí, aqui, ó. Colou. Tá? Colou. Mas vou dar mais um tegadinho aqui, que tá querendo sair, ó. Aí, gruda o meu dedão. Aqui, bem no buraquinho. Coloco um pouco de cola e espalho com o bico da cola, tá? E, aqui, posiciono lá dentro do buraquinho. Aqui, o topo aqui todo. Mas não tem problema. Vou dar uma ajeitadinha ali depois. Deixa eu botar um pouquinho de cola aqui. E esse aqui não quer segurar ali. De jeito nenhum. Ali. Aqui com a minha agulha, ó. E passa a cola lá embaixo. Pra firmar. Que não tá querendo colar. Tá dando trabalho. Agora sim colou. E do outro lado também. Não colou aqui. Você sempre esquece. E puxa a peça pra perto de mim. Eu esqueço. Que tem que ficar aqui no meio. Pra vocês verem. Colou. Olha só. Dá uma fechadinha. Pra desgrudar um pouquinho. Dali perto da. Da sua vancelha. Se você tiver aqui. Com os cílios. Menor. Mais fino. Melhor ainda. Tá? Fica mais delicadinho. Ó. A cabecinha dela. Está pronta. Tá? Esse aqui. É a cabecinha dela. Se você tiver. Com a pele. Um botãozinho. Pra fazer o brinco. Vou colocar aqui uma pele lousinha. Pra fazer o brinco dela. Essa minha aqui. É a álcool colante. Mas tá com. Ui. É o benedicto mesmo. É o menino. Vou colocar aqui. E. Ai. Ó. A cabecinha dela. Está pronta. Agora vamos fazer o sapatinho dela. Vou posicionar a cabecinha dela aqui só. Vou mostrar pra vocês. O tanto que essa moça. Tá ficando. Linda. Olha o tanto que ela está ficando linda. Tá? Agora vamos fazer o sapatinho dela. Antes de fazer o sapatinho dela. Vamos colar. A franjinha. Tá? A franjinha. Vou posicionar aqui. Vou dar uma ribadinha nessa cozinha. E vou colocar aqui. Tá? Aqui do outro lado. A mesma. Vou dar só uma leve arribada ali. Vou colocar uma cola lá. Só um pouquinho. E pontinho com pontinha lá. Tá? Vou ler. E vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho de cola. Nessa parte. Aqui do outro lado também. E um pouquinho. E coisinha. E um pouquinho. E agora. Agora realmente está pronto. Agora partiu Pézinhos E vamos lá fazer O sapatinho Da bailarina Um modelinho diferente Aqui passei a cheirinha aqui ao redor da perna dela E finalizei aqui com um pequeno laço A meia calça Eu coloquei depois Porque eu tinha esquecido Eu tinha esquecido desse detalhe da meia calça A meia calça vocês colocam Antes de colocar o maiô Porque o maiô vem por cima O maiô vem por cima Aí você vai colocar Finalizar aqui Com a lixa manual Mas eu vou mostrar para vocês como eu fiz Peguei o gabarito O gabarito aqui da LOL Vou aqui Vou ver que altura que eu quero Da cinturinha dela Mais ou menos assim E vem o risco aqui De leve Vou fazer um risco aqui De leve Para não marcar muito Já assim eu vou explicar Por que que não é para marcar muito Esse risco aqui Marquei lá Você vai fazer esse processo aqui Duas vezes Vai cortar o corte vincado Também Aqui onde eu marquei Marquei de leve Com meu palitinho Não vai dar para vocês verem Porque está bem de leve mesmo Vou cortar Meio centímetro A mais Da onde eu Risquei Corte vincado Corte vincado Tá Meio centímetro A mais Meio Aqui por dentro A mesma coisa Meio centímetro A mais Rodei lá Venho aqui Sempre a tesoura Deitada Tá Vou passar a cola De contato Minha cola está Ecutindo Vou passar aqui Saiu muito Vou pegar daqui E vou Passar aqui Quando é assim Para dentro Não tem problema Se vazar Não pode vazar Para fora Vincado Sempre para dentro Ok Vou passar cola Aqui também Dessa forma Aí você já passa Aqui também Tá Aqui na lateral Aqui também Você passa Aqui em tudo Aí depois que a cola Secar Tá ok Espera a cola secar Vem Cola primeiramente Essa parte do meio Se atenta As curvinhas Das pernas Primeiro Tá Vem aqui Se atenta Nas curvas Primeiro Que é curva Com curva Tá bom Minha cola não está seca ainda Por isso que está grudando Muito assim Tá Espera A cola Secar Vem aqui Posiciono Aqui também Posiciono Vou colar Toda essa parte Aqui do meio Primeiro Entre as pernas Não ficou Não ficou Uma colagem Perfeita Mas Não sei se atenta Pra ficar Melhor Fazer Tá Só pra explicar Você pode colocar O maior Por cima Tá ok Então vamos lá O sapatinho Dela O sapatinho Dela Estou utilizando aqui O gabarito É O sapatinho baby Vou estar Estar utilizando O tamanho T1 Que é esse aqui Tá Que é esse aqui A solinha Essa parte Aqui Como eu fiz Eu vim Posicionei Dessa forma No EVA Tá Fiquei até ali Aí fica ali Aí depois eu aumento Mais um pouquinho A tira Viro E faço o mesmo Processo do outro lado Aí depois você recorta Deixando As duas tirinhas O tamanho O mesmo Tamanhozinho Tá Dessa forma Porque aí Ó Fica desta forma Aqui Pra transpassar Na perninha dela Aqui ó Finalizei aqui Com um pequeno laço Ok Já passei A cola de contato Aqui Aqui na solinha Também Que eu já passei A cola de contato Aqui Aqui nessa sola Eu coloquei Uma vez Paraná Papel Paraná E uma vez EVA Tá O papel Paraná E o EVA Estão colados Com a cola de contato Ok Já passei cola Também aqui Vamos aqui ó Colar Primeiramente Eu faço isso aqui Venho E marco O meiozinho Dessa peça aqui Ó Marquei o meio Venho aqui Bem no meiozinho Posiciono A cola Como já tem cola de contato Lá Já Já firma lá Então não puxa o EVA Não há necessidade De você puxar o EVA Aí você vem ó Colocando devagarzinho Não precisa puxar Dessa forma ó Aqui Já foi Aqui da mesma forma Eu vejo o meiozinho aqui da minha peça Aqui como eu já passei a cola de contato Já venho aqui ó Vou lá no meiozinho da sola E com a parte de trás Eu dou o sapatinho E já venho colando Como aqui nesse EVA Não passei cola de contato Eu vou vir com a cola instantânea Vou vir com a cola instantânea E vou colar por cima do outro EVA Dessa forma Aqui também do outro lado Já era pra mim ter colado Essa partezinha branca aqui Que é a da meinha ó Esse detalhe aqui É da meinha Tá Vou colocar aqui Deixa só Dar uma Estufadinha aqui Vou passar uma cola Se você quiser pode fazer isso antes também Então vou passar a cola aqui por dentro Vou vir aqui ó Com a minha pecinha Eu coloquei aquela bicudinha aqui Pra quando eu for transpassar Aqui a tira Essa emendinha aqui Vai ficar escondida Então vai ficar como se fosse uma peça só Tá Venho aqui Vou abrir Como eu já passei cola lá Vou aqui ó E seguro lá Dessa forma Vou pegar o enchimento Vou pegar aqui o enchimento E vou colocar aqui O meu sapatinho Empurra lá Deixa essa parte aqui da frente bem redondinha Pode empurrar Porque quanto mais você empurra lá Mais redondinha ela vai ficando Tá Não precisa muito de enchimento Só um pouquinho Só pra Mais você tem que empurrar ela pra cá Essa partinha vai ficar assim Aí quando eu vim Colar a tira assim ó Essa quinazinha Esse vezinho aqui Vai ficar escondida E vai ficar parecendo Que é uma meia calça É uma peça só Uma meia calça Entendeu Sem medo Vou vir aqui Vou colocar aqui Um pouco de cola Lá dentro Deixa eu só tirar um pouquinho Descer Vou colocar isso Vou segurar Vou segurar aqui Pro enchimento não ir lá na cola Vou colocar aqui Um pouquinho de cola De campanha mesmo Tá Vou aqui ó Seguro lá o enchimento E vou posicionar Aqui no pezinho Dá um pouquinho De trabalho Esse pezinho aqui A gente faz Pra que tem que fazer mesmo Mas que dá um pouquinho De trabalho Dá Desse jeito Eu sempre deixo aqui Um pouquinho maior Que aí eu venho com a tesourinha E venho cortando Tirando todo o excesso Agora eu vou vir aqui Pulei lá no pezinho Lá atrás A perninha A perninha tá firme Agora o que que eu vou fazer Vou fechar aqui Na lateral Vou passar a cola aqui E vou puxar Ó Levemente Aqui pra cima Essa parte Da tira Tá Dessa forma Aqui também Vou dar aquela leve Inclinada Pra trás Vou dar aquela leve Inclinada Vou vir aqui Tá vendo aqui ó Escondeu A emenda ali Eu vou ter que puxar Aqui mais um pouquinho Aqui porque Tá mostrando aí A emenda Do Aqui Mas eu vou esconder Escondi Vou tirar aqui Só um pouquinho Desse vezinho aqui Ó Só um pouquinho Não tem problema Se ficar torto Esquerra com escondido Não tem problema Se tiver uma tesourinha Menor Nesses casos Aqui é bem melhor Tá Vou vir aqui Coloca um pouquinho De cola ali E puxo Essa parte branca Puxei Que é pra dar uma esticadinha Pra não ficar engiada Tá Vou vir lá Aí eu venho aqui Com a outra tira Ó Posiciono lá No local que eu quero Vou Transpassar Essa tira E vou Ó Assim Transpassei Aqui ó Agora eu vou Encontrar elas aqui Vou tirar aqui Mais um pouquinho Aqui um pouquinho De cola Vou tirar aqui Também E cola aqui Ó Vou finalizar Ela aqui ó Fiz esse pequeno lacinho Tá Vou colar Vou colar Só pra desfaçar Aquela emenda Ficou dessa forma Os bracinhos Eu já colei Na posição Que eu quis Tá Agora vamos Colar a cabecinha Vem aqui Com cuidado Tá Vou querer a cabecinha Dela assim Meio de ladinho Vou colocar assim Meio de lado Tá Então vou vir aqui Vou arrumar Essa parte aqui Só que aqui Colou bem aqui Sem querer Vou Aqui ó Como eu vou querer A cabecinha Dela assim Um pouquinho De lado Então vou vir aqui Com a cola Vou passar aqui ó Sempre deixa Dois dedos Ó Dois dedos Do queixo Pra cá Tá Nunca cole Abaixo disso Porque senão Ela vai ficar com o queixo Assim É É Apegado aqui ó No pescocinho E ela fica Com a cabeça pra baixo Tá Então sempre Cole Dois dedos Acima Aí você vai vir aqui Vou posicionar A forma Eu já passei a cola Onde eu quero Vou posicionar Aqui ó Eu quero aqui Ela de lado E vou Segurar Tá Ó Já passei a cola lá Agora eu vou segurar Aqui até a cola secar Aqui também Vou passar aqui um pouquinho Que ficou sem Vou colar aqui Nessa parte aqui Você pode colocar um pouquinho Mais de cola Tá Pra ficar bem firme Ó Ficou De jeitinho que eu queria ó De lado Agora eu venho Vou abaixar Esse aqui ó O cabelinho dela Tá E vou passar aqui um pouquinho De cola em cima Do pescoço E vou Colocar o dedo lá Ó Vou colocar o dedo aqui Entre o pescoço E o queixo dela Ó E dar uma leve puxada Nesse cabelo Ó Dessa forma Seguro Agora eu venho E colo Essas laterais Vou passar a cola Agora aqui Nessas laterais Aqui você pode puxar Um pouquinho Também tá Pra vir um pouquinho Mais na frente Ó Pulei lá Lembra que eu deixei Aqui aberto Aí agora É a hora De você vir Fechando Eu vou passar aqui Com a cola instantânea Mesmo tá Essa é a hora De você vir Fechando aqui Fechei Coloca bem pouquinho A cola Aqui ó Tá aberto Assim lá Vou aqui dar uma leve Puxada 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 Pulei demais Aqui E está pronta Nossa bailarina Espero que vocês tenham gostado Pois foi preparada Com muito amor e carinho Para vocês Lembrando que para vocês Participarem dos sorteios Tem algumas regrinhas que eu citei lá no comecinho do vídeo Vamos lá ver novamente Para vocês Para vocês De todos E a gente se vê na próxima aula Tchau 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 Tchau